Música Paz e Bem Nos diz o Evangelho Bendita a tua entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre A missão de Maria é tão importante e particular que a fez única entre todas as mulheres A nenhuma outra Deus tinha pedido algo tão importante ser mãe do Verbo Encarnado Por isso, Deus teve com ela um cuidado especial Peçamos a Maria que nos ajude a nos preparar para receber Jesus como ela fez Creio que ninguém melhor que ela se preparou para o Natal Ela sabe o que precisamos limpar O que precisamos ajeitar e o que precisamos preparar para receber bem o fruto do seu ventre Recebamos a Maria que apressada vem a nossa casa para nos servir O Senhor te abençoe e te proteja em toda esta jornada Gotas de Paz é evangelização católica dos freis capuchinhos do Paraguai O que é 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 A CIDADE NO BRASIL